Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kinemando Reaction aqui pra vocês e vamos com as expectativas aqui do filme The Dev You Know, que tem até o ator principal aqui nesse filme, que era o médico cirurgião neuronal lá do Dr. House Então, vamos lá, galera, se inscreve aqui no canal e vamos assistir o trailer do The Dev You Know Vamos ver o que a gente espera, vou colocar aqui um pouquinho antes, que eles falam alguma coisa É o trailer oficial Ó, confesso, vou falar pra vocês uma coisa Quando eu vi o título The Dev You Know, eu me animei um pouco porque eu achei que era alguma coisa de terror Mas, pelas minhas expectativas aqui, eu acredito que esse demônio que eles estão colocando é um demônio interno de cada um É um sentido figurado aqui Analogia à situação da vida como um todo Eu gosto muito desse ator e são poucos os conteúdos que eu vejo atualmente com esse ator Eu acho ele muito bom pra atuações dramáticas Primeiro de abril, o dia da mentira Tá procurando a verdade, o que que aconteceu? Será que... Então, a família tá passando por alguma situação complicada que ninguém ainda sabe exatamente o que aconteceu, a verdade O que você tá fazendo na minha casa? Se eles ficarem desesperados, eles vão dizer que o seu aço estava morto Eu tenho algo a fazer Eu não quero ouvir isso agora Parece bem dramático, né? Alguém da sua família quer falar com os policiais? Diga-me, alguém vai estar colocando aí Por trás do que... Supostamente alguém fez e não... Não, e assim, eu vou falar pra vocês O legal é a gente poder ver, né? Várias... Várias facetas de um mesmo ator Então, eu tava tão acostumada em ver esse ator, né? Mais formal Com um outro vocabulário Por conta dele ser o neurocirurgião E a forma que era o sarcasmo Ele era um pouco engraçado também com o Dr. House E aqui eu já sinto que ele é um pouco mais introspectivo Ele é bem mais sério do que o outro papel dele Tem questão familiar Ah, tem algo... Bem mais pesado Só atores que parecem... De débil no mundo É, será que sabem quem é o demônio ali? Entre eles, o que que tá acontecendo? É um bom filme Que pelo trailer transmitiu E o mais legal É quando o trailer te dá muita vontade De assistir o conteúdo Sem trazer muitos elementos Que possam prejudicar vocês Em assistirem esse filme E já sentir quais são as pegadas, né? E você conseguir assistir o trailer Sem ganhar um spoiler na sua cara Porque o grande problema do trailer Não é só mostrar o filme Mas é transmitir a vontade De assistir o filme Sem que os elementos importantes Sejam passados na telinha Então, gostei do trailer Achei que vai ser uma história bem mais densa Muito dramática Com algumas pitadas de ação E crime Então vai ter um envolvimento policial ali Algo aconteceu E essa família toda Tá sendo meio que Comovida com a situação Não sei exatamente Se eles estão tentando Proteger o parente Que foi envolvido Se ele realmente é culpado Ou não Gostei Vale a atenção Primeiro de abril Pra assistir esse conteúdo E muito obrigada Galera Muito obrigada Por vocês terem assistido Até aqui No nosso react Aqui do canal Que nem mando Um beijo Se inscreva aqui no canal E até a próxima pessoal Tchau, tchau E aí